Música Pessoas, eu sou a Sueli e este é o meu canal Vem com a Sussuca O que que tá acontecendo hoje? Tá chegando o Papai Noel aqui no meu condomínio Então vem com a Sussuca que hoje é dia de Papai Noel no bebê Merry Christmas Gente, a gente tá na expectativa aqui no bebê onde eu moro Eu, minha nora, mais bonita que dinheiro novo O Noel, a Gabi, esperando o Papai Noel porque ele tá chegando aqui daqui a pouco Expectativa das crianças, ó Criança pra chuchu As crianças todas de gorro do Papai Noel Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre Um velhinho cheio Ih, tá fraco, eu acho que ele não vem não, ninguém tá cantando Vem, acho que eu vou chorar E aí Quem é que a moça na Copa não é o eu, né? Ei, papai noel, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Eu vim aqui só pra te ver 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 Vai ser bom ou pra te ver Ela só pra te ver Eu vim aqui 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 só pra te ver